Wizard Magal, seu maravilhoso, não precisa pedir desculpa de nada, você tá louco, mano? Você é maravilhoso, truta. Você é louco? Lembra, mano, a gente tem que criar o hábito, a gente tá fazendo o melhor, vambora. Tamo junto, mano, nós tamo junto. Sabe, quando eu falo pra você aí, eu falo quente, mano. A gente tem que, sabe, na verdade não tem, mas seria legal a gente sempre, sabe, começar a desenvolver esse hábito, mano. A gente fica pedindo muito desculpa de tudo, a gente carrega uma culpa que não existe, sabe? Você só tá sendo você, sabe? Você tá, quando é uma cagada, foda, é uma coisa. Mas pode ver, a gente vive pedindo desculpa, a gente precisa, sabe, alguns hábitos nossos também, a gente dá pra melhorar. Pra melhorar, sabe? Eu tô falando isso pra, sabe? Fala, pô, você não fez nada de errado, nada. Então vamos detonar, entendeu? Porque a gente, quando você fica só pedindo desculpa, 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 a gente fica sempre numa posição de vítima, mano. Os outros ficam maiores, soberano, já tá imponente em você. Você sempre vai acatando tudo, você tá sempre menor. Então fica complicado você, sabe, olhar pra você e defender. Então, sabe, que nem porra, toda hora a gente tava lá, você chega num lugar, numa parada. Pode ver, mano, você tá num lugar, você fala, morra, mano, que nem, poxa, tô aqui, desculpa o atraso. Desculpa o quê, mano? Sabe? Ai, Deus que eu tô... Mano, a outra pessoa, se quiser, ela vai embora, ela toca, o negócio não fecha, você tá fazendo o seu melhor, você chega na hora que dá. Sabe? A gente tem uma parada que a gente fala, que tal ao invés de você pedir desculpa pelo atraso, você agradecer a pessoa por ter esperado. Porra, obrigado por me esperar, mano. Olha como muda o clima da parada. Sabe? Porra, obrigado por esperar, mano. Vamos, o que nós vamos fazer? Você vai daqui pra frente. Porra, valeu, truta, obrigado por esperar. Oi, desculpa, mano, desculpa por me atrasar. Desculpa do quê, mano? Você tava resolvendo suas paradas. Se eu pudesse estar na hora, você tava na hora. Se você não chegou na hora, porque você ainda tem falha e o cara te esperou. Porra, vambora. Tô ajeitando minha vida. A gente já chega com sentimento de culpa. Vai chegar mal. E o objetivo qual é? É a gente não se atrasar nunca. Mas, tamo num processo pra chegar lá. É uma vida inteira toda fudido. E a gente não sai, porque a gente fica sempre com sentimento de culpa. Então a gente fala, porra, você já chega atrasado. Você já tá no ônibus, no carro, no busão. Você já tá nervoso. Você já tá com a energia baixa. Porra, tô atrasado. Vai se fuder. Tô chegando a hora que eu tô chegando, mano. Sabe? Tô resolvendo minhas paradas aqui. Olha como o clima vai diferente. Você chega com uma energia diferente na parada. Sabe? E a outra pessoa, se não quiser, ela vai embora. Pau no teu cu. Você perdeu. É igual um avião. Você precisa pedir desculpa pro avião que ele foi embora? Se alguém chega aqui, ó, desculpa companhia aérea, eu cheguei atrasado. Alguém fala isso? O avião simplesmente, tchau. Você viu? Você tem um diálogo e já era. Pega o próximo. Então, mano, eu tô muito nessa pegada aí. Eu tô só usando a parada do atraso porque ele fica claro. Mas tem várias situações que você tá se cuidando e a gente sempre fica pedindo desculpa, 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 desculpa. Eu sei porque eu sou esse cara. Sabe? Era, né? Tô trabalhando total. Pedir desculpa do quê, cara? Toda hora eu desculpa. Eu tô usando o seu gancho, né, Magal? Tá ligado? A gente tem essa mania, cara. Sabe? E a gente não percebe que a gente se põe pra baixo. A gente traz energia negativa. A gente carrega culpa. Culpa do quê, cara? Sabe? De você tá fazendo o teu melhor. De você tá se esforçando. Sabe? É o que é. É aquela história, mano. Porra. Sabe? Obrigado por esperar. É aí as pessoas ficam sempre mandando aquela ideia, né? Aquela ideia, né? Que nem... Porra, mano. Que nem a pessoa que te dá o esporro. Vai tomar no cu. Porra, dando esporro. Olha onde você tava. Aí a pessoa perguntando do passado. Onde você tava? Tá fazendo o quê? Não interessa. Já passou. Eu tô aqui agora. Eu quero saber pra onde nós vamos. Pra lá. Já foi. Já foi. Barato. Já foi. Quero saber daqui pra lá. Sabe? Por isso que eu falo aqui na live, e a gente vai praticar bastante todo dia, que é silenciar sobre o negativo e o direito de permanecer calado. Quando você vai fazendo essas paradas, você começa a se blindar. Você começa a criar privacidade. Você começa a impor limites com as pessoas. Sabe? Que a pessoa tá toda invasiva na tua vida. Seja quem for. Sabe? Foi você que permite o barato. Sabe? Onde você tava? Você viu? O silêncio mata. O silêncio mata. E pra lá? Onde você tava? Você tem o direito de permanecer calado. É seu. Eu quero saber o que nós vamos fazer daqui pra lá. O que eu tava já foi. Tô fazendo. Sabe? Aí, sabe por que o que eu tô dizendo só pra gente fazer de treinos, as coisas, claro. Que você também não precisa ser um puta de um pau no cu. Você pode ter um motivo. Fala. O que você tava fazendo? Várias fitas. Sabe? O barato. Não desrespeita o pessoal. A gente tem uma mania de abrir tudo da nossa vida pra todo mundo. Sabe? Fazendo tudo e esse sentimento de culpa. Sabe? E lembrem-se quando a gente fala que tudo que você disser pode ser usado contra você. Aí muitas vezes você vai todo franco, verdadeiro pra pessoa falando o que aconteceu. E o que acontece lá na frente. Você tá fazendo barato e a pessoa joga aquilo na tua cara e começa uma discussão. Aí você precisa se defender daquilo que você falou, que não tinha nada a ver. Ela falou, olha lá. E aí você fala, porque você abriu a boca. Entendeu? Então, assim, a gente estamos todos em treinamento aqui. Pra ser pessoas melhores. E pra tirar a autoridade dessas pessoas pau no cu das nossas vidas. E esse pau no cu pode ser qualquer um. Pode ser qualquer um. Entendeu? Então, você tem que estar sempre atento. Porque tem a hora que a pessoa são todos seres humanos. E ela vai pegar e ela vai, naquele momento, querer subir em você de novo. Montar e te pôr pra baixo de novo. E você fala, agora chega. Não permitimos mais. O jogo virou. Entendeu? É nóis, caralho. Então, aqui a gente tá aqui pra treinamento Jedi. Barato foda. Entendeu? E é tudo na prática, mano. Porque vai ter os momentos que a gente vai errar, vai voltar a velhos hábitos. Mas o que é o da hora? É você tá consciente. Por isso que tá consciente é do caralho. Entendeu? Mano, a mente sã é foda. É foda. Porque você tá sempre consciente. Pode ver, mano. Quando você acorda bebaço, doidão, de ressaca, barata foda, cansado, com fome. Nossa, mano. Se você tá se sentindo mal, você vai pedindo. Volta tudo a velhos hábitos. Né? Mas lembra de parar e tá sempre ninja. Sempre ninja. E aí começa a caminhada de novo. Tamo junto, hein, rapaziada. Muito da hora.